Olá, eu sou Joelle Hudson. Neste vídeo, eu o guiarei através da criação e gerenciamento de widgets no aplicativo WebExEvents. Uma vez criado, você pode compartilhá-los com os desenvolvedores de seu site, parceiros ou qualquer pessoa associada à promoção do seu evento. A criação de widgets nos eventos do WebEx economiza tempo e esforça ao promover um evento em um site fora dos eventos do WebEx. E você nem precisa conhecer a codificação HTML para criar luz. Você ficará surpreso com quão fácil é realmente. Os widgets são uma ótima maneira de impulsionar o registro, dando aos visitantes do site não registrados uma ideia do que esperar de um evento. Incorpore um widget de evento para destacar os principais palestrantes e sessões, dar aos principais patrocinadores um grito e muito mais. Há muito a levar em consideração ao criar widgets, portanto, faça o download do uso de widgets de conteúdo incorporável para eventos no site da WebExEvents Academy para ajudar. Lua-se preparar. Na barra de navegação no lado esquerdo da janela, clique em App Event e promova. Selecione widgets no submenu Promover. Eventos do WebExEvents e aplicativos de eventos fornecem o código HTML para conteúdo somente para visualização a ser exibido em um site externo. Um detalhe modal é exibido quando um item do widget é clicado. A quantidade de informações exibidas depende do tipo do widget. À medida que as configurações mudam na configuração do widget, o código do widget muda. Esses widgets são independentes um do outro, o que significa que não há problema em criar vários widgets para o mesmo recurso. O processo de criação do widget é o mesmo, independentemente do recurso escolhido, e as configurações entre os recursos variam. Nesta demonstração, criarei um widget de características de alto. Falantes e depois abordarei o gerenciamento das outras configurações do widget. Para obter mais informações sobre como configurar os recursos, assista aos vídeos na lista de reprodução, criando um evento no canal do YouTube do WebExEvents. Clique no novo botão do widget e selecione o tipo de recurso na lista suspensa. Se houver vários widgets criados para o mesmo recurso, atualize o nome do widget para evitar confusão. Por exemplo, se um patrocinador quiser promover apenas seus próprios palestrantes, você pode nomear algo como os alto-falantes patrocinados por selido. Para adicionar alto-falantes, clique no botão Adicionar alto-falantes e clique na caixa de seleção ao lado dos alto-falantes para adicionar. Se houver uma longa lista de alto-falantes, use o campo de pesquisa, localizado no canto superior direito do modal para filtrar a lista digitando a parte ou todo o nome. Quando terminar de selecionar alto-falantes, clique no botão Adicionar alto-falantes. Para alterar a ordem da lista, clique e arraste o cluster de seis pontos à direita do alto-falante. Se um alto-falante for adicionado acidentalmente, remova-o clicando no ícone de três pontos e selecionando Remover. Quando terminar de adicionar e reordenar alto-falantes, clique no botão Salvar alterações. Depois de criar o widget, gerencie o widget para ajustar o que está incluído ou excluído no código. Consulte as informações sobre o auxílio no trabalho reunidas da pessoa responsável pelo site externo. Para gerenciar o widget, clique no ícone de três pontos e selecione Visualizar. Selecione ou desmarque as configurações do widget para ajustar como as informações são exibidas. Escolha se deseja exibir o cabeçalho. Mostrar plano de fundo Controla a transparência de fundo do item escolhido, que exibe o plano de fundo do site em vez de um fundo sólido branco ou preto. Escolha se deve exibir o nome do widget. O layout do widget é controlado pelos botões de rádio do widget View. Use a alternância do modo escuro para corresponder ao tema do aplicativo de eventos ou site externo. Quando terminar de ajustar as configurações, clique no botão Salvar alterações. É importante observar que o widget da agenda possui configurações diferentes. O widget da agenda tem a opção de mostrar ou ocultar faixas e alto-falantes. E não possui as configurações de visualização do widget. Para copiar o código do widget, clique no código do widget na página de visualização ou clique no botão Copiar widget com o de na página Widgets. Cole o código na comunicação com a pessoa responsável pelo site externo. Para obter mais informações sobre os widgets do aplicativo de eventos, revise o artigo Conteúdo do aplicativo de evento incorporado com o widget.